Eu Quero Tchu Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu-Tcha-Tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu-Tcha-Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu quero Tchu-Tcha-Tchu Pra piritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu-Tcha-Tcha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar Então faz o Tchu-Tcha-Tcha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha Eu quero Tchu-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha-Tcha Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. É isso aí galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Eu quero chuchacha Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar